DJ Pequeno MPC Quem tá barulhando tudo é o DJLT Ela é foguenta, ela representa a nascenda da violenta Ela me deu um chá de boceta que eu fiquei galento Ela trepa no pau, trepa no pau, trepa no pau Na cavalgada tô passando mal Ela trepa no pau, trepa no pau, ela trepa no pau Ela trepa no pau, ela trepa no pauiel Na억a valgada, Tô passando, Ela trepa no pau, passando, Tona que vai e o caralho Me diga, menina vou mandar real Vai sentar no posse amado pau Vem sentar no pôs seu malucal DJ Pequeno MPC Quem tá barulhando tudo é o DJLT Ela é foguenta ela representa na sentada violenta Ela me deu um chá de boceta que eu fiquei galento Ela trepa no pau, trepa no pau Trepa no pau, ela trepa no pau Trepa no pau na cavalgada, tô passando mais Ela trepa no pau, trepa no pau Trepa no pau na cavalgada, tô passando mais Eu sou quem liga, menina,��anda real Vai jantar, não vou se amar no pau Vem jantar, não vou se amar no pau Vem jantar, não vou se amar no pau Que é o sátano doce para o caralho